Logo após o coral, teremos mais uns 15 minutos para os acertos e depois a gente vai iniciar o festival. No céu, princesa, os anjos desceram lá do céu, na terra, a 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 terra. No céu, princesa, os anjos desceram lá do céu, na terra, a 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 terra, Abertura 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 Pela sua facilidade de comunicação Pela seus olhos verdes também Agora a gente vai apresentar o júri Que vai elejar talvez a música inédita e não inédita Nosso festival conta com 16 bandas inscritas Que concordam aos seguintes prêmios Categoria de música não inédita Terceiro colocado, uma medalha Segundo colocado, uma placa de prata Primeiro colocado, outra placa de prata Categoria música inédita Terceiro colocado, uma medalha Segundo colocado, uma placa de prata Primeiro colocado, um troféu esculpido em pedra sabão Pela Ila, aluna do terceiro colegial aqui do Brasil Eu queria agradecer a presença do júri E eu vou nomear o júri Francisco Moura, professor de redação O Chico da Escola Nossa Senhora das Graças Marelinha Cruz, professora de português A Vanessa, ex-aluna do colégio, musicista e compositora Vem ser claro, segundo festival de música do Brasil E a gerosa, estudante de filosofia, profissionista e professor de música Agora eu pediria, excepcionalmente, a máxima atenção do júri E a de vocês todos por uma alteração que ocorreu Por uma alteração que ocorreu na ordem das músicas Principalmente para o júri Em primeiro lugar, a banda que ia se apresentar em nono lugar Na nona posição, em nono lugar Vai tocar emlk Vai tocar em liking Jorien 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 E a banda que ia se apresentar em quinto lugar E se apresentará Em nono O resto é só corrigir de acordo com Se quiser Precisa que o eu leia. Precisa que eu leia aqui a ordem? Vou estar correta. Não precisa. Vou estar sério. Bom, agora a gente vai dar o início e vai só aguardar a banda, a primeira banda que vai se apresentar, se juntar e a gente já vai dar o início. É só subir a banda no palco e a gente já vai começar. Obrigado. A gente vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início. A gente vai dar o início e vai dar o início. A gente vai dar o início e vai dar o início. A gente vai dar o início e vai dar o início. A gente vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início. A gente vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início. A gente vai dar o início e vai dar o início. A gente vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início. A gente vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início. A gente vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início e vai dar o início. Aplausos 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 Noite e dias eu procurei, esperando te encontrar, mas agora eu já nem sei o que dizer de dor. E os dias vão passando, e eu sempre a esperar, e no esporte o casal sumiu, e eu sempre a alcançar. Pra ter sonho, pra ter um tempo, e nós temos que a intimidade, sem olhar e não vejo o olho escuro, e eu sempre a alcançar, mas tudo pode recomeçar, tudo pode recomeçar, tudo pode recomeçar. Eu sempre a alcançar, tudo pode recomeçar, tudo pode recomeçar. A alcançar, tudo pode recomeçar, mas tudo pode recomeçar, mas tudo pode recomeçar, Seu dia e a exerência, tudo pode recomeçar, tudo pode recomeçar, Seu dia e a alcançar, a alcançar, eu sempre a alcançar, não me chora, se desespera, Seu dia e a alcançar, não me chora, se não me chora, não me chora, não me chora, Tuellement te recomeçar, que ap проблемы recomeçar, mas já não me chora, mas tudo pode recomeçar, tudo pode recomeçar, E não pode repensar o que é o mesmo E não pode repensar o que é o mesmo E não pode repensar o que é o mesmo 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 Tchau. 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 Tchau.